Olá minhas amigas, olá meus amigos, tudo bom? Vamos nesse mapa mental conversar sobre a hidrostática, vamos conversar sobre a estática dos fluidos e vamos preparar vocês para provavelmente uma questão no Enem. Até porque tudo que envolve água e energia para o Enem é de extrema importância e a hidrostática se enquadra exatamente nisso daí, tá bom? Então preste atenção. A hidrostática é permeada de personagens, tá certo? Arquimedes, Steve, Pascal, Tendia, Torricelli, tá? A gente vai primeiro definir o que é pressão, depois a gente vai conversar sobre esses personagens. Primeiramente, o que é pressão? Pressão é uma relação matemática entre a força aplicada em uma região e a área da mesma, tá certo? Sendo que algumas coisas precisam ser respeitadas aí. Primeiro, pressão não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, tá? Quem é vetor aí é a força, então não existe pressão para cima, pressão para baixo, pressão para a esquerda ou para a direita. Pressão não é vetor, tá? A força que gera essa pressão que é um vetor. Primeiro ponto já é isso aí. Segundo ponto, essa força para ser colocada, para que o cálculo seja feito com essa força, é necessário que ela seja perpendicular à área. Então, se assim não for, você tem que decompor o vetor força e colocar o perpendicular à área, e aí sim, essa força é a que você vai usar no cálculo da pressão. Terceiro ponto é o estudo das unidades, que no sistema internacional a unidade de pressão é Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado, unidade de força Newton, unidade de área metro quadrado. Então, está aqui, ó, Newton por metro quadrado, pressão força sobre área e a força tem que ser perpendicular à área. Tá bom? Fechamos? Beleza, vamos agora conversar sobre Steve. Steve, ele enunciou, ele explicou a pressão hidrostática e mostrou que a pressão hidrostática, ela é função da densidade do fluido, da gravidade, tá? E da coluna desse fluido sobre essa região. Então, ele tira o fator área do cálculo da pressão hidrostática, isso é super importante. De uma maneira indireta, você até poderia afirmar que a área influencia, mas você vai deixar de falar isso, tá certo? Diretamente, a área não influencia no cálculo da pressão hidrostática, e sim a coluna, tá certo? Desse fluido sobre a região, tanto é que nós afirmamos que quanto mais a gente vai para o fundo do mar, por exemplo, maior é a pressão que nós sofremos. Então, nós estamos preocupados aí com a coluna de água que está sobre o nosso corpo, tá certo? Então, pressão hidrostática, DGH, densidade do fluido, gravidade, altura da coluna. E aí tem algumas curiosidades em cima desse princípio ou desse teorema de Steve. Primeiro deles, que quando a gente pegar pontos que estiverem no mesmo nível dentro de um fluido em equilíbrio, esses pontos estarão submetidos à mesma pressão, que é o que está exposto aqui. PA igual a PB, que é igual a PC, que é igual a PD, tá? Que são pressões menores que PE, PF e PG, porque PE, PF e PG são pontos que estão mais abaixo, a coluna fica maior sobre esses pontos, mas eles estão no mesmo nível, então eles estão submetidos à uma mesma pressão. Outra coisa importante é que se eu pegar, por exemplo, uma garrafinha como essa, a gente consegue perceber perfeitamente que quanto maior for a coluna desse líquido, maior a pressão exercida nesse ponto, tá certo? Então você pega esse furo superior, veja que a água jorra com alcance menor, e no fluido inferior ela jorra com alcance maior. Você sabe por quê? Porque nesse fluido inferior a pressão exercida sobre a água, ou da água sobre essa região, ela é maior, fazendo com que esse fluido saia com maior velocidade e tenha um alcance maior, tá bom? Em cima disso, a gente gosta de exemplificar sempre a ideia dos vasos comunicantes, que é esse sisteminha onde a gente tem aí dois líquidos imissíveis entre si, líquidos que não se misturam, onde a gente pega dois pontos que estão no mesmo nível, estão aqui pontos 1 e 2, tá? Vamos imaginar que esses dois ramos estão fechados, tá certo? Para não colocarmos a influência da pressão atmosférica, que é super importante, mas que não mudaria nosso estudo, tá certo? Sendo que eu quero que fique dessa forma, para ficar mais fácil. Então, se esses dois pontos marcados aqui por mim, 1 e 2, estiverem no mesmo nível, dentro do mesmo fluido, e eles estão, porque esse ponto 1 está exatamente na divisória entre o fluido azul e o fluido verde, significa que esses dois pontos estão submetidos a uma mesma pressão. Mas se você olhar direitinho, quem está pressionando o ponto 1 é o fluido azul, é o fluido A. Quem está pressionando o ponto 2 é o fluido verde, o fluido B. E eles estão exercendo pressões iguais, mas eles são líquidos diferentes, tá certo? Então, consequentemente, as colunas desses líquidos precisam ser diferentes. E quando você olha a relação matemática final, você percebe que o líquido A é menos denso que o líquido B. Veja que a relação das densidades é exatamente o inverso da relação entre as alturas. Então, ele é menos denso, tá? Então, por quê? Porque eu tive que ter uma coluna maior dele para exercer a mesma pressão que uma coluna menor do líquido verde conseguiu exercer, tá certo? Beleza? Entendido direitinho? Vamos para o nosso segundo personagem, Pascal. Princípio é o teorema de Pascal. O que foi anunciado por Pascal? Pascal disse o seguinte, Que se nós pegarmos um fluido em equilíbrio e variarmos a pressão em um ponto desse fluido, essa variação de pressão passará para todos os pontos desse fluido. Você consegue transmitir pressão. É um teorema que explica a transmissão de pressão. Sendo que quando a gente transmite pressão, a gente está atrelando a essa transmissão força e área. Então surge o que nós chamamos de macaco hidráulico, pressa hidráulica, que é o que está representado nessa figurinha aqui, ó. Primeiramente você vê que a variação de pressão do lado 1, provocada por essa força F1 na área A1, é igual à variação de pressão do lado 2, provocada pela força 2 na área 2. Essa pressão é transmitida a todos os pontos. Sendo que do outro lado, desse lado 2 aqui, a gente tem uma área maior. Consequentemente, essa força proporcionalmente deverá ser maior. Então você consegue suspender corpos muito grandes, aplicando forças pequenas em áreas pequenas, desde que esses corpos grandes estejam apoiados em áreas também grandes. Então você tem uma variação de pressão idêntica, porém a relação força-área, tá? A força sendo maior, a área também pode ser maior, deverá ser maior para gerar a mesma variação de pressão. Então aí é que você entende legal como é que nós freamos um carro aplicando uma força pequena. Nós aplicamos com um pé uma força pequena, mas lá na roda do carro, essa força é grande, porque é uma transmissão através desse princípio de Pascal, tá certo? O teorema de Pascal, beleza? Terceiro personagem da gente, Arquimedes. Arquimedes enunciou o empuxo, Arquimedes enunciou essa força exercida pelos fluidos quando nós estamos dentro desse fluido, quando corpos estão dentro desse fluido. E essa força exercida por esses fluidos não poderia ser ocasionada por algo diferente da pressão, tá? Estão diretamente relacionadas, pressão e força de um fluido. Então, quando a gente tem um corpo imerso em um fluido como a gente tem nesse cilindrozinho aqui embaixo, a gente tem pressões diferentes nas regiões superiores e inferiores desse corpo. Até porque esses pontos, essas regiões, estão em profundidades diferentes. Como essas pressões, elas são diferentes, as forças, elas são diferentes, porque eu estou trabalhando nesse meu exemplo com áreas iguais. Então a força de baixo, por essa pressão embaixo ser maior, é maior do que essa força na região superior, causando uma resultante entre as forças, entre essas duas forças, no sentido ascendente. Deixa eu mudar aqui a corzinha rapidinho. Opa! Deixa eu mudar só a cor aqui pra ficar mais fácil de você ver. Azul. Pronto. Gera uma resultante entre essas forças, F2 menos F1. Essa resultante entre as forças é exatamente o que nós chamamos de impulso. Esse é o impulso. Então o impulso é causado pela diferença de pressão exercida pelos corpos que estão dentro de um fluido. Que numericamente, Arquimedes descobriu que o impulso é igual ao peso do fluido deslocado quando esse corpo entrou no fluido. Se você coloca uma bola dentro da água, dentro de um copo com água, dentro de um balde com água, imagine que esse balde está totalmente cheio de água, você coloca uma bola dentro desse balde, uma parte dessa água vai transbordar. Se eu conseguir medir o peso dessa água que transbordou, desse fluido que foi deslocado, será numericamente igual ao impulso exercido. E aí você percebe que se eu colocar mais ainda, se eu pego esse balde a fundo mais ainda, essa bola, o fluido deslocado será maior. Então, esse impulso tem que ser diretamente proporcional ao volume submerso do corpo. Porque quanto mais o corpo entra nesse fluido, mais ele desloca fluido. Então tem que ser diretamente proporcional. Então o impulso também pode ser calculado através da relação da densidade do fluido, do volume submerso do corpo e da gravidade. Percebe que não depende do volume especificamente do corpo, e sim do submerso do corpo. A parte que está fora não importa. Aí você começa a entender o porquê de um navio extremamente pesado conseguir flutuar na água. Porque tem essa força de impulso exercida sobre esse navio, e esse navio tem um volume submerso relativamente grande, fazendo com que esse impulso também fique grande. Dá certo? Além de que o navio é menos denso que o líquido, porque apesar de ser muito grande, ele não é extremamente maciço. Então ele é menos denso e aí faz com que ele flutue dentro desse líquido. Bom, falar sobre o impulso no cotidiano, a gente precisaria de um mapa mental falando de todos os exemplos. A gente citou um aí, tá certo? Só para que você entendesse razoavelmente isso daí. Mas vale a pena você procurar outras fontes para ver mais exemplos de impulso no cotidiano. Eu coloquei só para que vocês vissem aí o submarino. O submarino, por exemplo, para ele submergir ou ele emergir, ele faz uso dessa ideia do impulso. Por exemplo, quando ele está flutuando nessa situação inicial, o impulso é numericamente igual ao peso, ok? Ele quer afundar. Se ele quer afundar ou ele reduz o impulso ou ele aumenta o peso, tá? Quando ele afundar, razoavelmente esse impulso tende a aumentar, porque o volume submerso ficará maior, tá? Então o que é que ele faz? Ele absorve água. Quando ele absorve água, ele ganha uma quantidadezinha de massa, tá certo? Fazendo com que ele aumente o peso e supere esse impulso. Ele passa a ter uma densidade maior que a densidade do fluido, daí ele afunda. César, e quando ele quer subir, bom, ele devolve essa água para o mar. Ele expulsa essa água fazendo com que o peso dele diminua e o impulso o carregue para cima. Os peixes fazem algo parecido, sendo que os peixes, eles têm as bexigas natatórias deles, tá? E eles inflam essas bexigas natatórias quando eles querem se movimentar ou eles murcham essas bexigas natatórias. Quando eles inflam essas bexigas natatórias, o volume deles aumenta. Aí o impulso sobre eles aumenta, aí eles aumentam, aí eles sobem, eles emergem. O impulso aumenta fazendo com que eles subam. Quando eles murcham essas bexigas natatórias, ou elas voltam ao tamanho relativamente normal, aí o impulso sobre eles diminui porque o volume submerso diminui. E aí, consequentemente, eles afundam, tá certo? Eles não mexem no peso, eles mexem no impulso. Mas a ideia central é a mesma, tá certo? Entenderam? Retorna aqui, ó. Entenderam direitinho? Como eu disse anteriormente, acredito eu que vale a pena você dar uma olhada em mais exemplos do impulso no cotidiano, tá bom? Resolve a lista de exercícios, onde a gente colocou várias questões contextualizadas pra ver se realmente você entendeu. E aí, qualquer dúvida, você procura a gente, tá? Aperreia a gente que nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Tá bom? Tchau, tchau. Aquele abraço.